Uh, tudo brilhando, tem gente maior que a corrente te cegando Passou direto e tinha droga na bag, bitch do lado anda atrás, já deu peço um pé no Empresário bandido, secador de neve Só que você tá no reverso, como já que tá na moda, né? 1, 2, 3, 2, 1 Salve, salve família, tá ligado? Mais uma Batalha da Leste Tamo aí na casa fazendo bagulho que aconteceu no frio, tá ligado? Tamo em qualquer tempo, em qualquer lugar fazendo o movimento acontecer Mais uma Batalha da Leste, o bagulho é o seguinte Hoje vai ter várias vagas de sorteio, tá ligado? Um dos e menos que tava confirmado, não vai colar Que é o G Dias, diretamente de Minas Gerais Então vamos ter mais uma vaga aí, vai ter bastante oportunidade pra vocês Que tenham vontade de rimar na Leste, poder tá rimando, certo família? E se não passou o nome aí, passa o nome pro Tavares Levanta a mão aí Esse é o Tavares, certo família? Passa o nome pra ele que ainda não passou Vamos fazer acontecer, o bagulho é o quê? Vocês conhecem as regras da Leste, né mano? Não precisa ficar falando dessas paradas Principalmente envolvimento pessoal, de família, essas paradas Vamos evitar fazer isso aqui, tá ligado, mano? Sem homofobia, sem homofobia A gente não precisa nem estar dando esses papos aqui Porque isso é papo de ser humano, tá ligado, pai? Não é nem de batalha, nem de regra, de querer ser chato Mas vamos evitar esse tipo de papo Principalmente no nosso movimento que a gente abomina essa fita, certo, mano? E vamos pra cima Ei, Tavares Esqueci de alguma coisa? Menosalve da Batalha da Aldeia Que tá sempre com nós aqui Movimentando a parada Fazendo acontecer, certo, mano? Os caras tão com nós, pra quem não sabe Tamo trampando junto E é isso Aí Números, números e números Temos confirmados aí na casa já? Os MCs confirmados Eu quero barulho, tá ligado? Vamos fazer aquele pequeno ritual que a gente faz sempre Eu vou pedir o nome deles e vocês fazem muito barulho Dos confirmados já está presente João Duel A porra Quem mais, Tavares? Mas tá aqui, seu pira Porque eu tô perdido Também tá aqui Sabu Também tá presente na casa dos confirmados Prata da casa também Que luar Os MCs mais confirmados, eles estão para chegar, certo? Não vão falar o nome de ninguém Porque vai que se frustra Pede o ônibus Não consegue chegar Tá ligado? Pode acontecer, né, ganho? Então é isso Aí Tem quantos de sorteio aí? Vamos pedir os do sorteio primeiro Quem ainda não passou o nome é Kiko Tavares, certo? Certo Quem que é pra escolher um número aí? Levanta a mão aí Isso eu vou saber Aí, você que foi o primeiro mais rápido De 1 a 12, meu parceiro aí Aí, o parceiro ali é 7? Na próxima tá ligado, São Paulo Tamo junto Aí, 7 Número 7 Não fala Aí Você Um, dois ou três? Paripá, paripá Aparece o primeiro confronto Eu quero pedir pra encostar mais pra cá Eu quero pedir a vibe Antes de pedir a vibe Eu vou fazer o seguinte Não passei aqui Chega aqui, meu parceiro Tá suave, meu mano? Bom te ver aqui, certo? Pode encostar mais perto, certo? Nós não morde não Vamos acomodar os MC aqui, ó Pode chegar, pode chegar, certo? Enquanto... Se das mais intenções Que sabe, baby, tem comigo Se esparce o chelo Ten no meu jeans Gasto em uma nice Always on me E todo lugar que estou